Bora ter acesso a uma super planilha de contas a pagar e receber de forma totalmente gratuita. Então, vem comigo! Pessoal, eu sou Thiago Terro, seu professor de Excel, e nessa aula eu estou te dando um presente, uma planilha completa e totalmente gratuita de contas a pagar e receber para você baixar, abrir ela e começar a aplicar aí no seu trabalho imediatamente. Beleza? Bora conferir essa planilha? Mas antes, a única coisa que eu te peço, o único pagamento, é que você deixe o like e se inscreva no nosso canal. Por favor, faz isso, que isso ajuda muito a fazer o nosso canal continuar crescendo. Então, bora! Deixa eu apresentar essa planilha que a gente desenvolveu, tá? Ela tem três telas ou três abas. A primeira é a de lançamentos, é essa que você está vendo agora. Temos a de relatório e também temos a de configurações. Vou apresentar cada uma delas aqui, tá bom? A tela de lançamentos, como o nome já diz, onde você vai fazer os lançamentos financeiros de apagar e receber. Aqui eu já fiz vários lançamentos para mostrar para vocês como funciona, né? Aqui eu tenho uma data de competência, né? A data, geralmente a data da venda ou a data que foi gerado aquela receita ou despesa. Uma descrição, aqui uma descrição livre, né? Aqui você pode digitar, ah, pagamento, compra, computadores, não sei. Alguma descrição que seja fácil para você identificar no que se refere esse pagamento ou essa receita. Aqui você vai informar o seu cliente ou o seu fornecedor. Aqui eu deixei pré-cadastrados os três clientes e três fornecedores que você pode alterar 100% essa planilha. Qual é a conta bancária que você precisa fazer o pagamento ou qual vai ser a conta bancária que você fará o recebimento, né? A forma de pagamento, você vai ser PIX, cartão de crédito, débito, dinheiro, boleto. Você pode cadastrar mais formas de pagamento. E se esse lançamento já foi pago ou recebido, você vai informar a data aqui, né? Ah, esse aqui é um pagamento de compra de computadores, de tal coisa. Ele foi gerado no dia 1º de março e ele já foi pago no mesmo dia. Ele foi pago esse valor aqui. Então, esse aqui, ele já foi realizado. Esse aqui, esse lançamento em especial não gerou nenhum conto a pagar e receber porque ele já foi executado, ele já foi finalizado, né? Se eu vim aqui na tela de configurações, aqui eu consigo alterar tudo aquilo que eu preenchi para vocês, né? Aqui eu deixei pré-cadastrado três clientes, ó, cliente 1, 2 e 3. Você pode vir cá e colocar Joãozinho, né, cliente, empresa ABC, ABC, beleza. Ah, Tiago, mas eu tenho uma lista de 50 fornecedores e clientes, não tem problema. Você vem com o mouse aqui embaixo, vai puxando para baixo e vai cadastrando mais fornecedores e clientes. Aí você vai colocando tudo aqui. Se você quiser, uma vez cadastrou, pode clicar aqui, ó, e classificar eles em ordem alfabética para ficar mais fácil de localizar depois. Eu vou dar Ctrl Z aqui, vou desfazer só para voltar o que estava antes, tá? A mesma coisa com o banco, tá? Aqui eu deixei cadastrado quatro bancos, mas eu não tenho banco Inter, eu tenho caixa, você vem cá, altera. Precisou criar mais bancos? Vem cá, puxa para baixo, é a mesma coisa, tá bom? Eu vou desfazer aqui para voltar o que estava antes. Aqui a forma de pagamento é a mesma coisa, e aqui é uma coluna de meses que você não precisa mexer, tá? Essa planilha, ela funciona anualmente, tá? Uma vez que acabou o ano, né, e vai iniciar um ano novo, você duplica ela e começa ela de novo, zerada, beleza? Lançamentos aqui. Agora, beleza, ó, então aqui eu já tenho alguns vários lançamentos, deixa eu mostrar como que funciona o nosso relatório de quantos a pagar e a receber. Aqui em cima no nosso relatório, eu tenho o meu filtro, né? Basta escolher o mês, né, ó, janeiro, ó, não tem nenhum, não é encontrado. Abril, não é encontrado, não tem nada pendente. Outubro, já foi encontrado. Se você quiser de todos os meses, você clica aqui, vem cá em todos, ele vai filtrar de todos os períodos para você. Eu vou manter todos aqui. O que ele traz? Ele traz uma lista, que essa lista tem, então, até 300 lançamentos, mas você pode replicar aqui caso você deseje, tá? E o que ela traz? Ela traz as informações daqui de lançamentos de forma resumida. A data da competência, a descrição, o cliente fornecedor, o banco, a forma de pagamento, o valor a pagar e o valor a receber. Repare que aqui, ó, vamos supor que você quer pegar todos os meses somente boleto. Você vai clicar aqui, ó, ele vai desmarcar tudo, marcar boleto, vai dar ok e acabou de filtrar para você. Aí eu quero boleto do Banco Inter. Você vem cá, desmarca o Banco do Brasil, deixa o Inter marcado e dá ok e está gerado aqui. E aqui no cantinho, você vai conseguir visualizar o que tem para receber, o que tem para pagar conforme os filtros que você acabou de aplicar, tá? Você pode vir aqui, ó, você limpa o filtro daqui, vem aqui, limpa esse filtro, né? E assim por diante, tá? Então, como que ela vai funcionar? Você recebeu a planilha, acabou de baixar ela, você vai clicar aqui, ó, vai selecionar isso daqui, vai apertar Delete para você limpar a planilha, tá? Para não ter nenhum lançamento, tá bom? E vai fazer seus lançamentos aqui. Tudo que você tem para pagar e receber, você vai lançando, 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 lançando. Você vai vir aqui em Configurações e vai fazer todos os ajustes que você quer, cadastrar seus clientes, seus fornecedores, seus bancos, seus fornecedores de pagamento e pronto. Uma vez feito isso, a planilha já vai estar funcionando 100% operacional. Um detalhe importante, gente, é o seguinte, ó, tomem cuidado que nessa planilha tem algumas coluninhas escondidas, a gente utiliza elas para fazer cálculos, tá? Por exemplo, ó, entre a coluna A e a coluna D, tem algumas coluninhas escondidas, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, Thiago, eu preciso mexer nessas colunas? Não. Por isso que eu até escrevi não mexer. Por que você está mostrando elas? Porque eu não quero que você faça o seguinte, ó, que você clique aqui em cima e aperte Delete, apague toda a planilha. Não faz isso, meu amigo. Se você vai apagar valores, clica nessa célula, a partir dela você vem cá e apaga. Cuidado para não mexer nas colunas que estão ocultas, beleza? Feito isso, a planilha está totalmente prática e funcional para você utilizar. Então, por favor, o único pedido, só o único pedido que eu faço é deixa o like, se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante para fazer com que o nosso canal continue crescendo, crescendo, crescendo cada vez mais. E se você quiser mais planilhas financeiras, eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo uma mega planilha financeira que a gente tem, que ela faz controle financeiro, DRE e tem dashboards financeiros. Então, se você quiser ter acesso a essa planilha, vem aqui no link na descrição. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Um abraço e valeu! E até o próximo vídeo.